A CIDADE NO BRASIL Só que desta vez a partida é de handball. A CIDADE NO BRASIL Para já tem sido um desafio trazer as equipas fora de Luanda para disputarem finais como estas escaldantes. Claro, nós pretendemos sempre levar o bom handball para todos os cantos do país. Estamos felizes por terem escolhido o nosso município para acolher a supertaça de handball. Como sabe, isso coincide com a jornada comemorativa dos 87 anos da nossa cidade. Como veja, o pavilhão quase cheio, a juventude está a festejar. Estamos a testemunhar a final da supertaça em handball. Portanto, uma promoção da Federação Holanda de Handball. E nós, o governo provincial, quando fomos solicitados pela Federação, acolhemos essa fase. Portanto, aceitamos. Até porque Malange, a parte de Luanda, oferece as minhas condições para eventos esportivos, para outros eventos também. Temos feito, quando o bolo sênior, quer feminino ou masculino, mais em Luanda, tendo a pecado das condições que Luanda tem. E nós, por via disso, elaboramos um vasto programa, que começou no dia 1 e deve terminar já amanhã. Hoje, somos brindados com essas duas grandes partidas de handball. Somos felizes. Apesar de não fazer parte da jornada, mas incluiu-se como a mobilizar a nossa população e aproveitar, utilizar melhor o seu tempo livre. Como viram, é uma atividade esportiva que está a galvanizar. Muitos estão a gostar da atividade. Nós, felizes ainda mais, porque juntou-se a nossa festa dos 87 anos, desde que ascendemos a categoria de cidade. Qual é o pré-balanço que nos pode apresentar? No balanço extremamente positivo, comparando com o ano passado, evoluímos, apresentamos aqui algumas atividades relativamente melhores. Nós começamos com atividades esportivas, culturais, aquelas que promovem a arte. Realizamos a nossa feira a promover o empreendedorismo e a produção ao nível local. Tivemos atividades que tiveram a ver com a reabilitação de infraestruturas sociais construídas no âmbito do plano integrado de desenvolvimento local e combate à pobreza. Congratulamos por Malanço ter aceito candidatar para realizar essa final, e até porque tem um pavilhão em boas condições. Por isso, quem sabe, se Malan voltar aqui ainda atrás, podemos cá voltar. Expectativas para esse jogo que ainda não terminou? Para mim isso não é problema. Só saímos de Luanda, viemos aqui em Malanço, só para assurar o Petro. Deputado de uma equipa em particular? Vem apoiar o Petro de Luanda. Estamos aqui diante das duas melhores equipas a nível de África. Então, estamos diante de um jogo de luz. Primeiro de agosto, Forças Armadas Angolana. Entretanto, esteve preocupado com aquele início mau para o primeiro de agosto. Cinco bolas a zero nos primeiros cinco minutos. Obviamente, foi um pouco preocupante, mas de realçar que o primeiro de agosto está diante de um clube que é em primeiro lugar também no raking da FIFA, no handball, que é o Petro de Luanda. Deste lado da claque do Petro, vou ouvir um adepto. Está a ser um jogo sofrido. 12-15 a favor do primeiro de agosto. Muito boa noite daqui. Fala o senhor Mano Clemente Antônio. Não é fácil. O Malanjo completo está aqui para apoiar a nossa equipa do Petro. Desejamos muita felicidade e muita força para a nossa equipa do Petro. Sempre para nós o Petro é neném. Continua a ser neném. Ele diz que são pais grandes, mas não somos avôs. Avô, quem não é seu pai? O jogo começou e o dagosto estava já numa desvantagem de cinco pontos. Aquilo deixou os adeptos preocupados? Aquilo é como? Sempre criança dá o soco primeiro, mas quando mais velho dá, sempre mostra que mais velho é diferente. Eles começaram com a chapada bem vazio. Nós temos a chapada bem cheia. Ao intervalo 12-15 a favor do primeiro de agosto, quanto é que este jogo vai terminar? Não sei o resultado completo, mas o que dizem, Petro pode ir à esquerda como à direita, a vitória sempre é nossa. Qual foi a estratégia que o técnico passou para que vocês pudessem cilindrar, diga-se de passagem, à equipa do Petro? Nós, o importante é que somos fãs do jogo e nós ganhamos. Dá para falar só, obrigada a Deus, com essa vitória. Parabéns para o agosto. É verdade que os primeiros minutos foram os minutos de falta de concentração. Então, primeiro jogo da época, com uma equipa, com uma grande equipa, que é o Pedro de Luanda, não tinha outra maneira. Então, a equipa estava toda nervosa. O que é que nos tem a dizer relativamente a este jogo? Primeiro, parabéns para o primeiro de agosto, porque esteve muito bem. Nós não tivemos mal, mas não demos conta do resultado. E o primeiro de agosto é o vencedor. Nós lutamos do princípio ao fim, mas a equipa do primeiro de agosto só para aproveitar os nossos erros e acabamos por perder 23-31. O que é que simboliza isso para você? Bom, para mim, em primeira é uma experiência muito boa e muito emotiva, porque isso fez com que o equipe estava sofrendo uma derrota nos cinco primeiros minutos, de cinco golos de desventaja. E supimos vencer, luchar unidas, e pudimos lograr desventar cada golo e chegar ao triunfo assim. Sabemos que foi o início da época. Tudo fizemos para que a gente saia vencedores. E assim conseguimos. Então, parabéns às meninas que muito fizeram para poder ultrapassar qualquer tipo de barreira que houve aqui durante esta partida. Então, parabéns a este público maravilhoso de Malage. O Pedro teve um bom princípio. Dominou completamente o jogo nos primeiros cinco minutos. Depois daqueles minutos, o que é que aconteceu com a equipa? É pá, houve uma baixa na equipa, mas depois conseguimos recuperar o resultado. Ficou por três, mas depois aí houve uma outra baixa e em primeiro agosto acabou por vencer. Olha, dizer que estivemos bem até uma determinada altura, mas depois, evidentemente que algumas coisas não correram bem, devemos parabenizar a outra equipe. E dizer que vamos continuar a trabalhar, é a primeira competição que fizemos e esperar que nas próximas a nossa equipe venha a fazer melhor do que fez hoje. Na verdade, foi um jogo muito difícil, porque os jogos com o Pedro nunca são fáceis, porque o Pedro é uma equipa que está no nosso nível. Então, normalmente, quem comete menos erros é que ganha o jogo. E hoje não fugiu a regra. Nós começamos o jogo mal, os primeiros cinco minutos, nós estivemos a perder 5-0, mas graças a Deus não perdemos a fé e a união de equipa nós conseguimos virar o resultado. Entramos muito mal no jogo e tínhamos que procurar o jogo durante o primeiro tempo inteiro. Mudamos um pouco defensivamente, também mudamos um pouco no ataque. E pouco a pouco conseguimos voltar no jogo e, obviamente, ficou um pouco mais motivado. E no segundo tempo conseguimos abrir um pouco, mesmo que o Pedro estava voltando, fez um excelente jogo também. Então, achava que foi um jogo bem disputado. Pedro e o primeiro de agosto, grande partida de handball, diga-se de passagem. O que é que achou? É um hino ao desporto. Estiveram aqui, nada mais, nada menos, que as duas melhores equipas da África. E ainda bem que são angolanas. E hoje, a sorte esteve do lado do primeiro de agosto, que mais jogou, que melhor se bateu e que em abono da verdade mereceu a vitória. O Pedro de Luanda vem manter o seu plantel ou vai alterar? Olha, sabe que nós, pese embora, não tenhamos algumas atletas que não nos fizeram presentes neste jogo aqui, mas temos alguma pretensão de talvez reforçarmos a equipe. Sentimos que há necessidade disso. E vamos procurar trabalhar nisso aí. mas em primeira instância vamos valorizar o produto da casa. No caso, as nossas júniores. Temos qualidade, temos trabalho e é daí onde vamos pensar primeiro ir buscar os nossos reforços. Apresenta esta vitória, sendo que é a conquista de mais uma supertaça e que marca o princípio da época desportiva ao nível do país. Para nós, marca, é bom começar o ano com o título, ganhar um jogo, mas também marca fora disso, de ter uma ideia como nós estamos agora em fevereiro. Agora em março vai começar a prevenção. Então é bom de voltar para casa e saber mais ou menos o que nós temos que trabalhar para adiante. Vencer uma final e o eterno rival tem um sabor diferente? Claro, claro que sim. É um sabor diferente. Até porque nós só temos uma taça de Angola. Então é um sabor diferente. Valeu a pena todo o nosso esforço. Graças a Deus. O primeiro de agosto conquista sim mais uma taça de Angola e nós, TV Pelas, colocamos ponto final a partir do estádio Arena Palanca Negra na província de Malanjo. Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias. e a e a e a